A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Nova York conversar com Sérgio Victor Sayeg, o Sessa, cantor, compositor, instrumentista e cofundador da banda Garotas Suecas. Ele está lançando Grandeza, um disco sobre o gesto natural do amor. Um papo sobre parcerias e carreira internacional, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando agora mais um programa na quarentena e agora nós estamos indo para New York City. Olha só que charme. Nós vamos falar com o Sessa, o Sessa que é cantor, compositor, instrumentista, paulistano, cofundador também da banda Garotas Suecas. Também está isso no currículo dele e ele tem um trabalho solo, ele vai falar um pouquinho desse trabalho solo dele, o Grandeza e das experiências dele. Agora ele está nos Estados Unidos, está tocando com os guitarristas, está se integrando aí ao som dos Estados Unidos, com vários músicos, fazendo várias experiências. Vai contar um pouquinho para nós o que ele está fazendo de bom nessa pandemia aqui. Porque é o seguinte, antes da gente contar a tua história, o Sessa, a gente vai falar um pouquinho dessa situação da pandemia. Como é que você, você já estava aí nos Estados Unidos, quando começou, como é que você encarou, ou está encarando, né, esse momento tão complicado para a arte brasileira, a arte mundial, né? Os músicos tiveram que parar de fazer show ao vivo, o cara que tocava gigs aí pelo mundo afora, parou. O cara tinha trabalhos, eu até vi a tua agenda lá, tinha shows para rolar, um montão, né, o Sessa? Tinha um montão de shows já programados aqui em São Paulo, no Itaú, não sei se foi do ano passado, mas uma agenda lotadíssima, teve que parar tudo. Então eu queria saber, antes da gente começar a contar a sua história, para você contar para a gente como é que você está encarando esse momento, qual é o impacto para você, como músico, como artista, na pandemia, do ponto de vista, claro, profissional, e também se você está passando algum perrengue aí na área pessoal mesmo, né? Você teve que dar uma ajuda aos familiares, você está afastado ou não, o que você fez aí, o que aconteceu na tua vida a partir dessa pandemia? É que aqui no Brasil estourou no meio de março, mais ou menos, nos dias 12, 13 de março, e já completou um ano, e estamos nessa louca, está aí louca, né? Fala aí, por favor, Sessa, bem-vindo aqui à Rádio Brasil Atual. Pô, Colibri, obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui. E, em um ano de pandemia, deu para acontecer muita coisa, né? Muitos altos e baixos. Eu acho que até esse primeiro momento do trabalho em suspenso, né? De datas caindo e tal, é até uma ideia longínqua para mim, né? Assim, já aconteceu tanta coisa. Eu, na verdade, passei a maior parte da pandemia em São Paulo. Eu vim para cá, contra todo o óbvio, resolver umas burocracias, assim, de imigração que eu não conseguia mais deixar para lá. Então, eu fiz uma dessas viagens pandêmicas, com muita máscara e face shield e paranoias subsequentes. Mas, graças a Deus, tudo certo, assim, também, do ponto de vista pessoal, familiar, graças a Deus, minha família está com saúde, está todo mundo bem, todo mundo segurando a onda aí, né? Um pouco desgastado, mas, enfim, né? É uma fase de desafios, né? Ainda mais intensificada por um cenário político do pior possível. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que é assunto delicado, mas o artista tem que se manifestar. A família toda aqui de São Paulo, César, todo mundo aqui de São Paulo, você estava aqui em março do ano passado. Eu tinha acabado, eu tinha acabado de... Acho que o meu último show foi também, primeira semana de março, e aí eu ia tocar na Europa, e aí a coisa foi definhando, assim, né? Mas, assim, difícil, né? Fazer grandes máximas sobre a pandemia, mas acho que, né? Tempos difíceis, com certeza, altos e baixos, mas também, se possível, né? Assim, eu tentei também fazer algumas coisas que, quando a minha vida estava exigindo muito tempo de viagem, de estrada, que hoje é uma coisa que eu sinto falta, eu não conseguia fazer, então, sei lá, né? Se possível, a gente tem que tentar tirar algum proveito disso, né? Porque o mundo não para também. Se é que tem um lado positivo, o artista pode se refletir melhor, parar, os que estavam na correria pararam para poder repensar, até compor mais, até, né? Fazer uma espécie de um balanço, né? Porque o momento pedia muito, você achava que seria um mês ou dois, né? Você estava aqui em São Paulo, você também achou, e Márcio falou, não, daqui a dois meses eu posso fazer... É, eu achei, assim, por um pouco, sim. Eu lembro quando eu pintou as primeiras datas para cancelar, eu falei, ah, bom, isso aí a gente empurra para o fim do ano. E muita gente, né, do ramo achou também. Mas, logo, um mês já de pandemia, parecia que a coisa ia se arrastar, né? Viu que a coisa é grave, nós já passamos de um ano, né? E, do ponto de vista familiar, você tirou de letra, não teve nenhuma perrengue aí para ajudar a família, o pai, a mãe, aquelas coisas dos grupos de risco que tem sempre na família, que precisa dar um acorde, assim? Teve que fazer alguma coisa nesse sentido aqui em São Paulo? Ah, não, mas acompanhar, trocar ideia, ver se ninguém está muito, assim, viajando nas ideias, né? Tipo, dando muita volta por aí, mais nesse sentido do que... Segurar a turma no confinamento, que é a coisa mais difícil, né? É, é compreensível também, né? Ainda mais, sei lá, o pessoal que não está nem pedindo muito, né? Só dar uma volta, visitar o comércio, sentar para tomar um café. São desejos legítimos, né? É, e, ao mesmo tempo, tem o lockdown que tem que ser respeitado, né? Porque senão você começa com... Não é o problema tal de você não estar protegido, você contaminar o outro também. Isso que é uma preocupação, né? E você, aí você foi para ir para os Estados Unidos, que momento? Você saiu aqui de São Paulo? Ah, faz quase dois meses. É, dois meses. Então, praticamente, no começo do ano, você veio para... Foi aí para os Estados Unidos? Sim, peguei o grosso da pandemia em São Paulo. E aí, como é que estão as coisas também? Não estão muito fáceis, né? Aí, agora tem uma vacina... Eu estou vacilando ainda menos, porque ficar doente fora de um lugar, assim... Óbvio, né? Eu morei muito tempo aqui, eu tenho minhas relações, mas ficar doente aqui dá mais medo. Então, eu estou mais... Mais noleado um pouco. Sem nenhum aparente por perto, mesmo que isso, né? Não seja, né? Mas é, a gente sente a falta, não tem ninguém perto, assim, mas é dureza. Aqui, não sei, acho que, assim, eu consegui, né? Depois de muitos planos e estratégias, fazer uma sessão de gravação com dois músicos que me acompanham aqui, numa casa, no meio do nada, assim. Então, também, o esquema mais enxuto possível, né? Não tem nem técnico de som, a banda é quase ninguém. Mas, sei lá, eu percebi que tem um pouco mais de acesso a exame de graça em todos os bairros. Algumas coisas, assim, que eu, quando precisei levantar a produção, o pessoal me deu essa letra. Ele falou assim, não, é de graça, você vai lá, só chega cedo, que você pega, entra na primeira rodada, enfim. De repente, você vai ser vacinado aí antes que eu, que sou grupo de risco, né? Com certeza, aí nos Estados Unidos. Ou dos seus familiares, né, também. Essa que é a loucura da coisa, né? Mas, enfim. Loucura é alta. Agora, eu queria que, antes de você começar a contar a tua história aqui para nós, vamos ouvir uma primeira canção aqui do Grandeza, né? O Grandeza, o que você já lançou há algum tempo, mas não deu nem para trabalhar tanto o disco, né? Porque veio a pandemia, já tinha uma programação de shows que você, naturalmente, ia trabalhar o disco, né? O disco lançado. Graças a Deus, eu trabalhei um pouco também, assim, não foi? Tiveram parceiros, parceiras que lançaram o disco bem mais em cima da pinta da coisa e acho que foi mais doído um pouco, né? Eu até me senti sortudo, assim, de ter conseguido... Privilegiado até, né? É, assim, engraçado comparar essas coisas, mas eu acho que eu também consegui trabalhar um pouco e o disco rodou, me proporcionou várias coisas legais, consegui viajar também tocando, que é uma grande experiência formadora, assim, né, do músico, então, é, muito agradecer também. Você não pode reclamar isso que você está dizendo, né? Não, não posso. Porque o pessoal começa a falar, não, porque não dá, não sei o que lá, e está falando, olha, que nós somos, de certa forma, de certa forma não, claramente privilegiados, né? A gente pode fazer o isolamento, a gente pode, você pode, já morou aí, está voltando aí para trabalhar, então, sabe? É um privilégio que poucos têm, né, nesse país de tantas diferenças sociais, de tantas desigualdades, então, a gente também não pode ficar reclamando da vida, é, não está dando, se para nós não está dando, imagine para os outros, né, que tem muito mais dificuldades, né, é isso, é isso aí. Vamos ouvir uma primeira canção, Flor do Real, e aí, antes de ouvir o primeiro Flor do Real, você fala um pouquinho do projeto, do grandeza, da sonoridade, porque eu li aqui muita coisa e ouvi também, pelo menos sete, oito faixas eu ouvi aqui, e aí você fala do som, uma coisa mais com violão, aí tambores e tal, qual foi a proposta? E quando é que surgiu esse disco aí? Quando é que ele veio para você? Você deu um tempo na carreira, você já estava tocando aí? Conta para a gente. Ah, o disco eu fiz meio entre, eu trampava muito com o Jonathan, esse guitarrista, e a banda teve período de uma agenda bem intensa, assim, de turnê, e aí, acho que meio que essa sensação, assim, de estar muito desterrado, assim, turnê toda hora, chega, fica uma, duas semanas, volta para a estrada e tal, eu acho que eu voltei, me centrei um pouco no violão, né, que foi o meu primeiro instrumento, depois toquei guitarra, depois toquei baixo, mas as coisas do violão de nylon, da canção, foi uma coisa que me, sei lá, eu reencontrei, assim, e voltei a compor, voltei a dar os primeiros passos, assim, de ensaiar um disco meu, né, e aí eu ia fazendo, não era uma coisa, assim, que eu juntei, o número de composições suficiente, entrei para gravar e fiz, foram várias sessões ao longo de um tempo, bem nesse esquema, assim, entre turnês, tinha três músicas e ia gravar, tinha duas e ia gravar, aí eu fui montando, essa história, né, junto com as pessoas que participaram do disco, né, e grande parte da motivação foi, foi encontrar esse grupo de cantoras que, boa parte delas faziam parte de um grupo de São Paulo chamado Pato Preto, que era um grupo bem performático, de vocalistas, assim, fazia algumas versões de música brasileira, algumas músicas autorais, e aí eu tinha amigas em comum, me aproximei delas, e isso foi uma coisa que me motivou, assim, a arranjar as músicas desse jeito, sabe, eu senti que eu encontrei uma, um som que me, ah, que me motivava, uma coisa que estava procurando, assim. E que te identifica, né, de certa forma, acho que foi no meio tempo que você estava tocando com o Jonathan, por aí, né, em vários lugares, e aí você queria fazer uma coisa mais pessoal, mas é por aí, é por aí. de trabalhar como músico de apoio e tal, e depois ir burilando, assim, meu profissão. Fazer uma coisa autoral para que expressasse, talvez, as suas coisas, né, que também, que eu acho que é uma necessidade de todo músico, por mais que acompanhe, né, eu já fiz em tantas entrevistas, assim, o cara toca com 200 caras, toca com todo mundo e tal, aí o cara tem uma necessidade de fazer uma, né, tem que fazer uma coisa minha, né, chega um certo momento, né, até os músicos de apoio, de instrumentais, né, também tem essa necessidade de fazer uma coisa pessoal, particular, autoral, né, que expresse a sua verdade, né, isso. Vamos ouvir o Flor do Real, então? Se quiser falar, você quer falar alguma coisa da canção, como é que pintou, alguma coisa assim? Fica à vontade. Pode ser, essa até, eu tenho uma coisa, mas, é claro, essa canção, né, esse refrão, a casa é a flor do real, eu tirei de um livro de entrevistas com o documentarista Coutinho. Cláudio Coutinho, meu ídolo. Pô, meu também. Maravilhoso. E ele, não, era uma coisa, assim, acho que isso, quem conhece o trabalho dele, isso revela já, né, uma parte que, essa coisa assim, da direção sem interferência, talvez, ou deixar a cena, o personagem, a cena se desdobrar a partir do acaso, né, e aí é onde desabrocharia a flor da realidade, que é o que ele fala, mais ou menos, na entrevista. Então, eu achei bonita essa ideia, eu acho que é uma ideia muito musical também, eu acho que a música, ela é muito ocupada por vários aspectos teóricos e técnicos que são importantes, mas o fluir, igual você trouxe, ele é a verdade em si, né, quando você está, assim, quase que surfando num take, numa versão, assim, você não sabe se a coisa vai até o fim ou se você vai cair e tal, é uma sensação muito, muito viva. É, e o Eduardo Coutinho, que te inspirou, né, é uma figura encantadora, tive o prazer de conhecer, né, e foi embora, foi embora um prematuramente aí, né, uma coisa maluca que aconteceu na vida dele, mas ele, aquela coisa, às vezes, natural, né, muito natural que ele conseguia na tela dos documentários e tal, também era fruto de uma pesquisa e de uma sensibilidade muito grande, né, porque você acha, por exemplo, Edifício Master, só para citar um exemplo, que você deve ter visto, parece uma coisa, assim, que vai tudo muito natural, que ele chegou lá, abriu, ligou a gravação, ó, a câmera e gravou, cara, aquilo é feito com uma produção, uma pré-produção, que ele vai tocando, ele só vai cutucando e as pessoas vão se revelando, isso é um negócio só de cara gênio mesmo que consegue fazer isso, ele vai cutucando, né, e as pessoas vão se revelando, agora você fala, pô, ele chegou lá, pegou a câmera e gravou, ele sabia tudo da história do cara antes, e ele só ia cutucando para pegar, né, usar a memória afetiva de cada um, é um gênio, é um mestre, Eduardo Coutinho. É um trabalho lindo mesmo. Não é? A gente tem que reverenciar esse trabalho, e quem tiver oportunidade, já que você citou nele, eu aproveito para acompanhar a filmografia do Eduardo Coutinho, que está disponível aí o material dele, maravilhoso, tem tantas coisas incríveis que ele fez, né? Vamos ouvir, então, Flor do Real. Roda! Roda! Sabe, pela pele é a minha crença, O acaso é a flor do real O acaso é a flor do real Saber Pela garganta de quem canta bem É bom Foda é o prazer do som Deixa minha boca morar na sua boca Deixa o meu sexo morar no seu Deixa minha mão morar nas suas pernas E o meu quadril anexo ao seu Eu fora Father e przede jetzt que a other than her Eu faria Volta! Eu員 Euia E o meu sam Eu vou lá Euforia Viver nas entranhas de quem nos assanha É bom, é bom, foda é o prazer do som Deixa minha boca morar na sua boca Deixa o meu sexo morar no seu Deixa minha mão morar nas suas pernas E o meu quadril anexo ao seu Euforia, 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 tudo por você Euforia, euforia, euforia Euforia, 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 tudo por você Euforia, 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 tudo por você Viva Estamos de volta aqui nos Estados Unidos, Nova York, para ser mais preciso, com o querido Sérgio Victor Sayeg, também conhecido como Cessa. Eu gosto de falar o nome inteiro, acho bacana. Tem os caras que falam... Tem três nomes. Você tem três nomes? Parece uma coisa de escritor, tem um nome completo. Bonito. Mas, Cessa, vamos falar um pouquinho dessa sua história musical. Você é de São Paulo, de que bairro de São Paulo? Como é que é? Eu gosto de saber isso aí, porque... A gente acabou de citar o Eduardo Coutinho, né? Eu também sou fuçador, eu quero saber as origens, porque as origens determinam muito da memória afetiva do cantor, do compositor. Então, eu queria saber as suas raízes aqui em São Paulo. Já que você citou o meu nome inteiro, inclusive o meu nome do meio, que é o nome do meu pai, eu nasci em São Paulo, no seio da comunidade judaica em Higienópolis, e cresci nesse contexto de uma comunidade de judeus sefaraditas, são judeus árabes, imigrantes do Líbano e da Síria, e cresci muito perto desses valores e minhas primeiras experiências musicais foram nesse contexto, assim, de culto religioso, o canto árabe, característico da sinagoga que eu cresci frequentando, na Consolação ali. Na Martinho Prado, né? A sinagoga, essa que você está falando? Ah, no fim da Rua Piauí ali. Ah, tá, já conheço, conheço. Então, era uma coisa que me impressionava muito, e por mais que com o tempo eu me distanciei, principalmente do sistema de valores mais ortodoxos da comunidade, daquela, assim, né? Acho que o judaísmo existe de maneiras muito diversas, e uma delas é bastante progressista, mas não é o caso daquela comunidade. Mas eu ainda tenho um vínculo da experiência do canto, né? Então, até, eu até vejo algumas relações, né? Eu acho que o canto era muito marcado por essa estrutura de pergunta e resposta, né? Que eu uso no disco. Acho que tem uma coisa, assim, muito primeira das minhas experiências musicais, e também acho que de um aspecto de performance pública, né? Porque você, quando você está lá no meio, os homens, né? É um contexto bem machista, mas quando você está lá no meio, vai sobrar para você cantar uma linha ali. Uma linha. É, eu lembro de... E o cara canta um trecho, agora aponta para você, agora só liga. Eu não sei como é que é o negócio. E eu tinha um misto de vontade e de muito medo, assim, desse lugar público. Mas isso são as primeiras memórias, né? E, enfim, me apaixonei por música, na idade que as pessoas se apaixonam, lá pelos 11, 12, 13. Fiquei muito entusiasmado com a existência do Jimi Hendrix, dos Ramones, e também da Tropicália. Eu era bastante roqueiro, assim, né? E daí eu fui para os estúdios, Zig Pop, MC5. Isso era meio que... O que era o centro do mundo para mim, assim. E era essa coisa engraçada, assim, de rock'n'roll, assim. Mas, sabe, nunca ter pegado direito numa guitarra. Eu tocava o violão de nylon que eu toco hoje, né? Então, eu acho que tinha um pouco também dessas... Assim, do que se perde nas tradições, né? Assim, que eu acho que é uma coisa muito... Quando a música viaja, né? Assim, quando o James Brown chega no Brasil e influencia o Tim Maia, ou o Cassiano, ou, sei lá, o Chopin, influencia o Garoto, sabe? As coisas, elas chegam e são... Dá uma entortada, né? Você pega, assim, banda de rock no Vietnã, rock psicodélico sul-coreano, né? Tipo, musica... Eu me interesso muito por isso, pelo que se perde e se soma quando a música viaja, assim. Então, eu acho que, de algum jeito, eu fazer um disco, assim, que é um pouco a minha... A minha tradução, assim, do que são as coisas que eu gosto na música brasileira, que traz... Ah, esse universo de composição, assim, que do... Sei lá, né? Violão do Baden-Palco, quarteto em si, e elementos de free jazz, de Pharoah Sanders, do período mais tardio, do John Coltrane, que são coisas que eu acho que tem muito a ver com a minha experiência mais de músico experimental em Nova York. Eu acho que é um... O meu disco ser, assim, quase estereotipicamente brasileiro, né? Assim, ter um violãozinho, pá, um tamborzinho, ele passa por essa digressão enorme, assim, de eu ter sido muito... Essa foi a experiência toda, o seu background, né? Que você vai acumulando anos e anos, né? Você chegou a ter banda, ou, César, não começa aquelas bandas de fazer cover e escambar, ou não rolou? Ah, muito novo. Você sabe que eu lembrei, nesses tempos, que eu quase fiz uma banda cover de Tim Lise com o Bento Araújo, do Lindo Sonho Delirante. Eu lembro de estar em uns fóruns de Orkut, assim, com uns 14, 15 anos, e curti muito também hard rock, assim, curtiando. Ah, essas... Aquelas pulsando música, né? Ainda faço isso, né? O meu trabalho passa muito por... Eu acho que isso é uma coisa, assim, pelo menos da minha perspectiva, assim, eu acho que... Eu... Sei lá, né? Você tem que ouvir muito, de todas as horas, de todos os tempos, todos os lugares do mundo. Se você não tem preconceito musical, é muito legal isso, porque tem um cara que fala assim, ah, isso aí eu não curto e tal, nem ouve direito, né, a coisa. Eu já não... E você estudou em que escolas aqui em São Paulo? Você falou que... Música? É, não, música ou... Ah, eu estudei no Bialik, na escola judaica. Na judaica. É, a vida inteira. E depois? Depois eu estudei em Nova York, aqui, né, na New School. Estudei etnomusicologia. Ah, já é etnomusicologia. É. Por isso que você gosta de citar tudo isso, você faz uma varredura das influências, é muito legal. E eu também, um negócio, né, como é que o jovem, né, que o rock tem aquela atitude, pega o moleque de 12, 13, 14 anos, pegava, não sei hoje como é que é, não sinto, não percebo tão bem como eu percebi antigamente, mas o rock pegava, mais pela atitude, o som, né, e com a possibilidade de você, com três acordes, fazer uma barulhada, fazer um som legal, não é? Tem esse negócio bacana, né, do... O rock pega muito pela atitude também, você tem 12 anos, você tá revoltado, você quer fazer as coisas. É, você pega os ramones, assim, o negócio é tipo, é muito... O negócio se comunica completamente, né? Visceral, né? Visceral, né? É de comunicação, né? É. Eu falo sobre o disco, acho que tem várias camadas, né? Desde uma composição em si, um verso dentro dessa composição, um cruzamento, né, de elementos melódicos e harmônicos, até o que essa música significa num disco com mais músicas, e o que que esse disco significa, assim, sobre o seu estar no mundo, né? E quem eram os seus ídolos no começo? Você já citou um apanhado, mas tô falando músicos que você chegou a conhecer, você olhava pro cara e falava assim, cara toca muito, pô, eu quis cara, eu queria tocar igual a ele, ou aquelas referências que todo... O garoto tá começando na área de música, né? Gosta de olhar, de ver como mexe os dedos ali, e como é que o cara toca... Aquelas coisas, né? Big guitarista de músico. Eu não sei, eu posso falar do meu último cara com quem eu estudei, o Valdir Júnior, grande violonista brasileiro. Eu, assim, quando eu terminei esse disco, eu falei, bom, agora eu preciso bancar uma de violonista no palco, eu resolvi estudar um pouco. Eu estudei com o Valdir. E, é, o cara é muito foda, assim, eu aprendi muito, em muito pouco tempo com ele. Recomendo ele nas redes aí, Valdir Júnior. O cara é um dos maiores violonistas, violonistas do Brasil. Você tava na guitarra, por isso você teve que retomar o violão. Ah, assim, é, eu toquei guitarra elétrica no Garotas Suecas, né? Depois eu toquei mais baixo, quando eu tocava com o Jonathan. E no disco, no grandeza, eu toco baixo acústico, muito humildemente, né? Tá registrado na gravação todos os semi-túrbos. Não, baixo, violão e tambores e que tal. Você toca tudo ali no disco, né? Agora, quando é que nasce a sua relação com Garotas Suecas? Como é que surge essa banda? Que marcou no começo, você é cofundador, né? E eu quero que você conte também essa história. Ah, foi meio essa época aí. Tinha um, tinha uma cena, assim, de jam sessions, de, de, pessoal, assim, montando banda no, em volta do Café Aprendiz, lá na, na Vila Madalena. E eu conheci o pessoal lá, vindo, tocando e, e, e aí a gente tinha um pouco essas afinidades, assim, também, né? E, e resolvemos montar uma banda que tinha um pouco essa coisa de rock de garagem, de, também muita coisa de song music, Irma Thomas, Line the Family Stone, era uma, era um, era parte do, do negócio lá. E, ah, e era uma, foi uma, foi uma, uma relação longa, assim, a gente fez, fez algumas, é que na época eram mais EPs, aí os EPs juntavam, viravam um disco, e, e aí, mas eu fiz, tipo, acho que dois EPs e um disco com eles, e foram anos muito, muito legais, assim. Quanto tempo você ficou com o Garota Sueca? Ah, eu ainda estava na escola quando, quando começou, acho que devia ser, pô, já tem uns anos aí, até 2005. Ah, pelo menos uns cinco, seis anos de banda. Cinco, seis anos com a banda e depois você saiu para trilhar o seu próprio caminho, né? Você sabe uma coisa, a primeira vez que eu ouvi o Garota Sueca, as referências, conversando com os, foi o Maurício Pereira que me falou da Garota Sueca, através do Tim, o Tim Bernardes, que era fã de vocês aí. Olha só, que legal, né? E o, aí ele falou assim, é, a gente está na... E ele linde tudo nos shows, né? Exato. E ele falou para mim, assim, ele falou assim, olha, o meu filho gosta dessa banda aí, precisa ouvir também. Eu falei, vamos ouvir. É, nós fazemos essa parceria, né? Um passa para o outro que você está curtindo e ouvindo, uma coisa que a gente já faz há algum tempo, né? Então faz tempo que eu ouvi essa dica e eu falei, mas quem está ouvindo essa banda? Ele falou assim, meu filho que falou para eu ouvir isso aí, vamos ouvir isso aí junto. e você estava, nessa época, você estava com eles aí, curioso, né? E hoje você também, você fez alguma coisa, o Tim Bernades canta umas coisas suas também, está ligado, vocês têm uma ligação, né? se eu estou enganado. Sim, a gente é amigo, uma pessoa querida, ele interpreta Gata Mágica, não? Gata Mágica, você vai fazer daqui a pouco, você vai fazer ao vivo para a gente, daqui a pouco, aqui fazer. fazer para o mesmo. É, legal. Vamos ouvir mais uma, vamos ouvir Grandeza, que é a faixa que é o nome do disco, né? Fala um pouquinho de Grandeza, antes da gente ouvir. A Grandeza é... É, esse... Acho que a Grandeza é o nome do disco, né? E tem uma certa, sei lá, uma certa brincadeira, assim, no sentido do disco ser tão vazio e chamar Grandeza, né? Uma coisa, assim, um disco tão pequeno e... Não sei, eu sempre penso no contrário do Grandeza, seria... Eu acho que vem um pouco do que eu fazia com o Jonathan, que era uma banda, assim, era um trio de rock pauleira, e aí eu quis fazer a banda mais quietinha do mundo. Você, sabe assim, quando tem uma banda tocando muito alto, você está lá... Reduz, reduz. A um quilômetro e você está ouvindo, o meu disco, ele é tão vazio que você precisa chegar perto, assim, para ouvir. Vazio não, ele tem muitos conteúdos, ele é cheio, é que ele é menos explosivo, talvez, né? Talvez seja essa uma forma de tentar definir. Quantas faixas tem no Grandeza, o total, que você gravou no disco? 11, eu acho. 11 faixas. Você está me comprometendo aqui. É, eu quero saber tudo. Grandeza, tesão central, gata mágica, flor do real... Deixa eu ver aqui, completado. Você vai dizendo se é nada. Sangue bom, 10 total, infinitamente nu, orgia tanto, língua geral e toda instância do prazer. São 11. Pronto. Confirmando. Então, vamos ouvir o Grandeza agora. Roda! Roda! 1, 2, 3, 4 Minha grandeza Minha grandeza Cantável Minha grandeza Minha grandeza Cantável Meu irmão, Minha mulher Que sonhos, O sonho dos mais perigosos Meu irmão, Meu irmão, Minha mulher Me dê a mão Eu não sei de muito, não Eu não trago a solução Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Cantável Minha grandeza Com a clareza Com a clareza de Erasmo Eu lhe estendo a mão Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Cantável Minha grandeza Minha certeza mutável, inadiável coração Que sonhos o sonho dos mais perigosos, inadiável coração Em doido horizonte bataz numeroso Minha grandeza, minha grandeza Minha grandeza, minha Estamos de volta com o César, o César é cantor, compositor, instrumentista Violonista, baixista, guitarrista, tudo isso Ele está em Nova York e está falando um pouquinho desse trabalho dele Que começou há algum tempo, em 2019 A pandemia não deu para fazer os shows de lançamento Ele está, de certa forma, continuando o lançamento do Grandeza Esse disco dele, contar um pouquinho das suas experiências musicais Quando é que você, no último capítulo, você estava no Garotas Suecas Aí você saiu, certo? Aí você saiu e foi fazer o quê? Porque a gente está contando aqui É um mini documentário Inspirado em Eduardo Eu emigrei para Nova York com os meus pais Meus pais vieram morar aqui Na época eu tinha 18 anos E eu vim com eles Então foi uma época que eu dei uma... Assim, eu toquei muito por aqui Várias bandas Assim, né? Tipo, circulando E trabalhei em uma loja de discos aqui Que foi um período também muito formador da minha... Uma loja grande ou uma loja pequena? Que nem o High Fidelity ou um tipo Tower, assim? Não, não Uma loja bem pequena Chamava Tropical and First Do proprietário Joel É um grande... Fiquei muito amigo dele É um cara que tem um trabalho legal também Como DJ E faz algumas coletâneas de música brasileira Enfim É um doidão Mas muito querido E foi um lugar importante, assim Da minha formação Porque, por mais que fosse um lugar que... Por onde muitos músicos passavam também Durante, sabe assim? Terça-feira, a uma da tarde Ninguém passava lá Então eu podia ficar botando... Todo disco que você quisesse Então era uma... E recebia, assim, né? Pra fazer isso Gastava boa parte do dinheiro lá também Mas foi importante, assim Eu acho que... Legal Entrou em algum lugar na minha cabeça, assim Um pouco da narrativa dos discos Como abrir, como terminar Onde que você vira Qual que é o impacto da segunda música Que é um pouco... É grande parte do... Sei lá, assim Quando você bota a mão na massa Assim, pra fazer um disco Você pensa nisso também, né? No consumidor final O cara que pega, né? E eu também ainda tenho um prazer do vinil Que eu acho uma coisa Que ainda é muito forte, né? Tem o pessoal que abandonou Agora é tudo streaming e tal Tudo bem, né? Eu chego na... O pessoal chega aqui na rádio E eu falei Cadê o disco? Velho, velho, velho Aumenta a coleção Cadê o disco aí, meu irmão? O cara não tem nem CD Ah, o Colibri Você tá de brincadeira? Tá tudo no streaming? Tá bom É Mas no dia que caiu O Google Includica Onde vai estar seu disco? Aí os caras mais, assim Amigos, né? Não, Colibri Eu tô lançando um vinil Vou te dar Vou mandar pra você Obrigado E essa experiência de loja de disco Eu acho muito legal também Eu lembrei o filme Alta Fidelidade, né? Que é um filme também que O cara é o dono de loja de discos, né? Que fica discutindo as canções E se revolta O cara quer comprar um negócio Ele não deixa É muito legal É um disco Que até virou agora uma série Eu vi cenas assim Não é? Você fez Teve cenas assim do filme Não, não protagonizei Mas eu lembro que tinha um Tinha um pessoal Aficionado por edições dos Beatles Raras, né? Um pessoal um pouco xarope, assim, né? É, o seu Beatle maníaco Normalmente é chato Eu tô aqui pra te dizer É Eu sou também Não, mas o que os caras procuram É tipo Nossa, essa edição alemã Tem meio segundo a mais Na faixa Dá pra ouvir uma barqueta clicando Sabe, assim O Ringo, né? Tá tossindo na faixa 5 Exato Que na outra não tá Exato E isso não é música, né? Isso é um outro tipo de relação Aí já é fã Aí já é Já é É uma coisa meio chata mesmo E aí eu lembro que Que esses caras eram Toda vez que pintavam um desses Era engraçado Um estorvo, né? O cara pra pegar Edições exclusivas e tal Muito legal Mas essa experiência É uma experiência Muito legal É um aprendizado também E você tava estudando o que Aí em Nova Iorque Quando você foi com 18 anos Trabalhando na loja de disco Você tá com seus pais aí Tem um apoio, né? Eu tentei estudar arquitetura Mas não Não rolou Não levei pra frente E aí um pouco depois Eu e uma amiga Marcamos a primeira turnê Do Garotas Suecas Fora do Brasil Meio na raça Assim Aí a banda veio tocar A gente Conheceu uma A gente E aí a banda Tocou algumas turnês É Nos Estados Unidos E tal Enfim Depois disso Eu comecei Eu toquei com Iona Tive vários projetos Assim Tocando como guitarrista Música Um show aqui Com Uma banda de porto-riquenho Lá Fazendo Lendo coisa na hora Assim Aí também tocava Com Enfim Uma cacetada de banda Assim Tipo Pingando Que rolava de trabalho Você ia fazer É isso É Exato Tipo E foi legal Assim Tendo muita experiência E tal Trampando na loja E aí eu comecei A tocar com Iona Foi uma experiência Um pouco mais Profissional Assim Mais profissional E você chegou a pensar Em fazer música Também na universidade Aí em Nova York Escola de música É O meu O curso que eu fiz Era Era Meio de Etnomusicologia Né Assim Muita coisa sobre música E religião Estudos Meio De etnografia Mas você chegou a se formar Isso que eu queria dizer Sim Perguntar Perguntar Você se formou em Etnomusicologia Você se formou em Aí em Nova York Estudos em música Né Eles chamavam Mas o que eu mais curtia E tentei Ir atrás Eram essas aulas Que Ah sim Depois Da arquitetura Né Tipo Ficar virando noite Fazendo maquete Assim Que Que Eu acho uma arte Louvável Mas Claro Não era pra mim Ir pra escola E ter a oportunidade De ficar Ouvindo música do mundo inteiro E lendo sobre isso E debatendo Foi um privilégio incrível Maravilhoso Eu aproveitei muito Fiquei próximo dos meus professores Como é que chama a escola Que você se formou De etnomusicologia New school New school Tá bom Beleza É importante Né Você poder trabalhar Estudar no que você gosta E o que você faz Também é outra coisa Que é Com certeza Outro privilégio Quando você falou Que o Garota Sueca Foi para os Estados Unidos Foi um momento Que a gente ficou sabendo Aqui no Brasil Do sucesso Né Que a banda ficou Circulando lá E começou a fazer um nome Né Vocês começaram a fazer um nome Nesse momento Né Foi um momento importante Para a banda Né Que eu acho que Marcou Marcou Historicamente Para a história da banda O fato de Estar fazendo sucesso Fora do Brasil A gente ouvia esse papo Né Então isso é bacana É muito importante Inclusive saiu um clipe Do Garota Sueca Essa semana Com cenas dessa época Dessas primeiras turnês Não sei se você viu Não Não vi Mas você estava lá Certamente Eu estou Estou lá Foi legal ver Bacana Vamos ouvir mais uma Língua geral Vamos de língua geral Agora Quer falar um pouquinho Da língua geral Fale aí Língua geral Um pouco sobre essa coisa Assim De pensar o disco Né Eu sempre Eu gosto de discos Que Que tem Assim Discos de cantor Né Que tem alguma coisa Instrumental Ou alguma coisa Sem letra Né Porque essa música Tem uma Não tem letra Enfim Eu escrevi As sílabas Mas elas são São sílabas E Eu sinto que dá um respiro Né Assim É uma camada De percepção Que você subtrai Da experiência E Um pouco De onde eu tiro Isso Eu pego Pet Sounds Dos Beat Boys Tem duas instrumentais Que dão Ali Você pega O Verokai É Eu não sei se tem duas Mas sabe Tem Tem uma música instrumental De repente Tipo Porra E também tem Uns trechinhos Do Pet Sounds Também De vocals Só de Trilha Só de A capela É É lindo É muito legal Isso Então É um pouco O disco Tem língua geral E infinitamente nu Né Que são Eu penso Às vezes Em músicas irmãs Assim Né Para organizar A coisa Então É isso Sobre ela Então vamos ouvir Língua geral Três Tchau 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 Pará-te-bá-é-te-bá-yá 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 Pará-te-bá-é-te-bá-é-te-bá-yá 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 Colibri na Quarentena De volta com o Cessa em Nova Iorque, ele está em Nova Iorque e está contando as histórias aí do disco, do Grandeza, cantor, compositor, guitarrista, violonista, contrabaixista, arranjador, faz tudo, né? Toca bateria também, ou Cessa? Não, engano, na Maraca e admiro muitos bateristas e desperdicionistas que se dedicam e dão um pouco do tempo deles. Engano na Maraca é uma boa, hein? Engano na Maraca pode ser uma música que você pode inventar. Eu lembro daquele cara dos Monkies lá, o David Jones, que ele enganava na Maraca, né? Os Monkies enganavam todo mundo. Mas ele até cantava bem o David Jones e fazia umas Maracas também, essas coisas de... E aí nos Estados Unidos, essa experiência com o Jonathan, você viaja muito pelo mundo, como é que você circula com o seu som? Dá para você uma coisa autoral nesses shows ou você só está com ele e tem que tocar um tipo de música? Eu não toco mais com ele, né? Agora não. Quando eu comecei a terminar o Grandeza, eu precisei... Dar um tempo. É difícil quando você está no cronograma de um outro projeto, né? Porque, enfim, né? São muitas as coisas para coordenar quando você está fazendo um trampo. Então, foi a hora, assim, né? Mas eu fiz três discos com ele. Três discos. E circulou bastante. Toquei muito, gravei muito. Aprendi bastante nesse período, assim. Eu tive a oportunidade de gravar em estúdios muito legais, assim. Foi um pouco... Foi uma escola também. Viajou pelo mundo afora, hein? Mundo afora. Viajei bastante. Ah, Estados Unidos, Europa. E tocamos em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Goiânia. Brasil também. Deu uma chance. Brasil também. Japão, você tocou também? Japão? Infelizmente, não. Mas eu abri alguns shows do Shintaro Sakamoto. É. Legal. E foi uma experiência... Como é que você vê, assim, você viajando o mundo afora? Os caras falam assim, que é músico brasileiro e tal, é o César, papapá. Tinha uma curiosidade de saber o tipo de música para você? Tinha um clichê também? Olha, ele deve cantar, tocar samba também. Como é que era essa reação dos outros músicos para um músico brasileiro? Como é que era a relação? Como é que você sentia essa relação? Ah, eu acho que, assim, você chegou a ver o documentário do Garoto? Claro. Eu fiz um programa inteiro sobre o Garoto. E pesquisei o Garoto também. Então, eu... Esse filme foi uma das coisas mais legais da minha quarentena. assim, eu lembro de ver... Maravilhoso. De repente, eu estava, assim, juro, segurando o coração no sofá. Mas... E eu achei muito interessante que ele tinha essa relação. Ele veio tocar com o Carmem Miranda nos Estados Unidos. 39, 39. E que ia sempre voltar, né? 39. Para bancar a carreira dele, né? E aí, quando eu vi isso, assim, né? E talvez na história da música gravada, né? Esse seja o período mais remoto, talvez, assim, alguma década antes disso, no máximo. Foi caralho, assim, essa história antiga, né? Do músico brasileiro, com a relação com esse império americano e todos os... Enfim, né? A coisa vai se desdobrando, se desdobrando. A Marmem Miranda, a política de boa vizinhança dos dois governos. Tem toda uma história. Ah, tem o... Aquele livro... Como é que chama? O Amigo Americano, sobre o Rockefeller. Enfim, eu acho que eu me percebi um pouco, assim, fazendo parte de uma história antiga, né? E acho que, enfim, né? Talvez... Eu tenho uma reverência pela música que veio antes de mim, então acho que eu busco também esses lugares de identificação. Mas eu acho que... que é, sei lá, uma história antiga, uma relação antiga. Mas tem, assim, por exemplo, o outro... O Jonathan, você tocou com ele e tal. Ele tinha curiosidade de saber da sua sonoridade, do som brasileiro que você fazia? Sim, sim. Queria saber, trocava figurinha? Claro. Os outros músicos que vocês circulavam... Não, existe respeito, reverência. É muito, né? Sim, não, entendi o que você quis dizer agora. Não, eu me sinto respeitado, assim, pelo músico. Ah, legal, isso é importante. Mas tem um clichê, assim, o Cessa vai tocar um samba agora porque ele é brasileiro e tal. Não, não rola isso para você. Ou é outro tipo de... Ah, sério? Talvez, imagino que as pessoas pensem isso. Tem essa expectativa, às vezes, né? O cara é brasileiro e tal. Aquela história, ela é brasileira, o carnaval, o clichê do clichê, né? Mas isso ainda acontece, né? Os Estados Unidos ainda tem uma visão. Claro, claro. E a bossa nova foi uma coisa que emplacou nos Estados Unidos, né? Entre músicos, principalmente, né? É um fato, né? É, rolou muito intercâmbio, né? Tipo, virou uma música quase que americana num certo ponto. Um jazz, né? Brasilian jazz, né? Uma coisa nessa levada, talvez. Foi muito interpretada dentro do repertório jazzístico. Você pega os fake books, eles têm vários temas de bossa, né? E você falou do garoto. O garoto é um precursor da bossa nova, sem dúvida nenhuma, né? Sim. E o legal também... O garoto do Johnny Alf. O Johnny Alf. Todo mundo, né? Os caras muito importantes, tá? E quando ele ia para os Estados Unidos, aí você viu no documentário, e tem no livro do Jorge Mello, que eu recomendo vivamente o livro. Se não tiver, eu vou mandar para você o livro. Pronto. Do Jorge Mello. Vou mandar. E ele fala exatamente que o garoto, os músicos americanos ficavam vendo na primeira fila, claro, a Carmen Miranda, aquela coisa esplendorosa, né? Sim. Mas tinha um maluco que fazia uma introdução num violão tenor de quatro cordas, que eles ficavam olhando. Quem é esse maluco? Roubava a cena, né? Roubava. Você sabe que músico repara muito, né? Você vai ver o show da cantora, eu sou assim também, você deve ser a mesma coisa também. Você vai ver o show da cantora, aí você fica olhando o cara, esse contrabaixista é o cara, quebra tudo. Olha o baterista, olha o guitarrista, fica olhando os outros também, né? Claro que a cantora é fundamental, mas a gente fica olhando o entorno. Acontece muito isso, né? Para você também ou não estou viajando aqui? Não, pô. Enfim, você falou isso, foi caralho, que saudade de ver um show. Às vezes tem uma coisa do show que você precisa ver só para ficar matutando sobre música, né? Mesmo que seja ruim, médio, né? Às vezes só precisa ver aquilo, assim, estar no espaço, né? Saudade. Aí você deve estar sentindo como muitos músicos é a falta do show ao vivo, né? Isso deve ser uma loucura para vocês, né? É, é bem... Deixa eu te falar que até para dar essa entrevista eu preciso dar uma reformatada aqui no meu HD um pouco, porque fazia tempo. Mas é legal. E você, por exemplo, sente falta também da reação do público, né? Você está tocando, aí o cara está aplaudindo. Você tem feito lives, César? Ou você está meio arredio com essa coisa aí? Eu fiz... Eu fiz uma live, live, faz tempo. E fiz algumas coisas pré-gravadas. Mas não... Live, live, eu entendi o que você quer dizer, que é ao vivo mesmo, que tem uns pré-gravados que é o... Que me engana que eu gosto, né? Que os caras falam que é live. Não é bem live, né? Mas não fiz muito. Dei uma gastada aí para tentar compor, para estudar música também, pensar um pouco no que vai ser um próximo trabalho. Estou dando aula de violão também. Ah, que legal. Tive sido uma coisa... Uma novidade boa, assim, que eu gostava de... Bacana. Sei lá, trocar sobre música, falar sobre música com alguém que está estudando. Isso é uma delícia também. Vamos ouvir mais uma? Toda instância do prazer? Porque eu vou deixar as duas ao vivo lá para você fazer. Ou você quer fazer um ao vivo e depois você faz a última ao vivo? O que você quer? Como é que está o teu espírito? Cara, você fica à vontade. Você manda aqui o playlist. Ah! Quer fazer um ao vivo agora? Pode ser, pode ser. Já que você falou do aula de violão, você aproveita para pegar um pouco do instrumento. O que você vai tocar agora? É o gata mágica ou o tanto? O que vai ser? Eu vou tocar a gata mágica. Legal. Vou até tirar aqui. Vou ficar natural. Natural. Gata. Gata mágica. Me fode de vez. Me arrasca em seis. Pra ver se eu dou conta. Se eu seguro a bronca. De ser teu, minha gata louca. De ser quem te acerta a boca. Gata mágica. Mágica. Gata mágica. Gata mágica. Mágica. Gata mágica. Mágica. Meu bem. Cada máxima me come sem dó Desape-se nó do nosso impasse Espero que passe, porque é pra ficar bom Porque eu mando esse som Gata máxima, mágica Gata mágica, máxima Gata mágica Máxima Gata mágica Gata mágica Bacana também Legal É gostoso, né? E é uma música pra tocar no violão Não sei se você criou no violão mesmo Foi? Foi Foi Tem essa pegada Muito legal E essa aí que o Tim Toca também? O Tim Bernardo gosta de tocar? Sim Ele faz uma levada assim ou ele faz uma outra coisa? Como é que é? Ele faz mais Acho que é mais rock and roll um pouco É na guitarra E é mais dinâmico Então assim Sobe bem a dinâmica Mas é bem bonito também Eu fiquei bem contente Eu acho que Você fez música com o Tim Já não? Você tá Parceria não Porra Parcerias é um campo que eu preciso dar uma Pronto Já tô provocando Aprofundar Mandar uma mensagem pra ele Já tô provocando Aqui eu vou falar que eu tive curso Essa tem que rolar um som assim Mas tem Você tem vontade assim de Além do Tim Outros caras assim Que você tem vontade de trabalhar junto Ou sempre pensou em tocar Agora que você tá Nesse momento mais autoral seu Tem essa ideia? Tem algum que você tá Alguma Sei lá Desejo de consumo ali Uma ideia Um projeto Queria tocar por não sei quem Tem alguma coisa? Consumo eu não sei Mas é Ah, eu admiro muito a Ava Rocha Achava uma das maiores artistas Da geração É Da Jussara Marçal Nossa Gosto muito do trabalho dela E Gosto Do Kiko de Nutt Enfim Tem muitos músicos É Incríveis, né Assim Na Na música brasileira Enfim Sei lá Provavelmente Um zilhão de pessoas Que Não tô falando Mas É Mas Ah Gosto do trabalho dessas pessoas Enfim Mas É Mas A composição pra mim Sempre foi uma coisa Meio Solitária Assim Quase um pouco atordoante Mas Quem sabe A gente não muda um pouco isso É Ué, por que não? Você tá refletindo aí Nesse momento de De pandemia Você tá repensando tudo, né? Ou seja, de repente pinta uma Talvez até pra Pra A gente aqui na pandemia A gente procura falar com os amigos, né? Não sei como é que você se comporta aí, né? Pra também Claro Passar por esse Por essa Pra não pirar, né? Não pirar completamente Então conversar com os amigos e tal E de repente Tocar aí E Com poucos amigos, né? Como vocês têm a possibilidade Talvez seja uma Talvez seja uma ideia bacana Pra Passar esse tempo, né? Pra gente Mudar os ares, né? Aí vem o cara com uma ideia Você complementa essa ideia Eu tenho acompanhado Eu sou prova disso aqui Testemunha Muitas parcerias estão rolando Aqui durante a pandemia Sim Até porque o cara às vezes Nunca vou mandar Ah, eu gosto do seu trabalho Pô, então vou mandar uma letra e tal O negócio tá É bem legal Tá sendo bem Criativo Esse momento De parcerias, né? Por isso que eu tô Eu tô te provocando Pra você De repente fazer outras Fazer Ou começar a fazer parcerias Porque é uma coisa legal Que alimenta, né? É uma coisa em que interage Você começa a fazer uma coisa Se você tiver afinidade musical com o cara É bem Isso é bem claro É, total Se não rolar também fica meio estranho, né? Só quero fazer Quero fazer com o Gilberto Gil Não tenho nada a ver com o Gilberto Gil Mas quero fazer Aí também não rola, né? Mas alguém que você tem uma afinidade musical Ou seja contemporâneo seu Como é o caso, né? De muitos Muitos que conhecem o seu trabalho Aí fica mais legal, né? Vamos ouvir mais uma Bora Toda instância do prazer É um título bem legal Pode ser um título de um filme Toda instância do prazer Fala um pouquinho Toda instância do prazer Ah, putz Essa aí Bom, essa aí é uma das que eu toco baixo Dá pra ver que Que é um pouco Um pouco grosseiro Mas de coração É É E Deixa eu pensar É Ela Os sopros, né? São Grupo de São Paulo Chamado Música de Selvagem Que são colaboradores Foram colaboradores bem próximos desse disco É E Acho que é uma letra expressiva Fala por si só um pouco Não precisa explicar a letra, né? Vou explicar a letra Aí é complicado Já tá Tá dita aí Tá escrita aí Vamos ouvir então Toda instância do prazer Eu gostei Tem uns títulos que eu curto muito, né? Tem uns títulos de música muito legal Gata Mágica é bem legal também Belo título Tem uns que a gente chama mais atenção, né? Roda Toda instância do prazer Toda instância do prazer Celebrar a criatura Celebrar a criatura Anular a grana Anular a dor Anular a dor Toda instância do prazer Toda instância do prazer Toda instância do prazer Tátil Tatil Geografia Anular Anular a grana Anular a dor Anular a dor Toda instância do prazer Toda instância do prazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer, tem a pandemia, está tudo parado, mas tem uma perspectiva aí? Eu devo voltar para São Paulo logo. Eu vim aqui só resolver umas burocracias. A cena, eu não acho que está rolando, assim, talvez tem uma perspectiva um pouco mais otimista, deu uma mudança do panorama político, assim, é muito grosso modo... Da saída do Trump, né? Eu não sei também, eu dei uma, até por autocuidado, assim, eu dei uma desencanada de ficar pensando tanto mal. Mas você não está programando nada, por exemplo, porque tem gente que, eu não sei se é precipitado isso, eu queria a sua opinião, o pessoal está programando, eu vou fazer no fim do ano, eu falei, mas será que o fim do ano o panorama mudou? Nós já passamos um ano, não sei. Olha, eu recebi uma, tem assim, tem um festival na Holanda que anunciou uma coisa lá para o fim de novembro. Eu falei para o cara que marca os meus filhos, eu falei assim, olha, eu queria te lembrar que eu moro no Brasil e que o bicho está pegando, mas se der para ir, porra, como é que, negar trabalho que eu não vou, né? Não dá, né? Com o maior, com boa vontade, coração, vamos lá, mas acho que o lance aí, trocando ideia mês a mês, né? Ver o que que acontece. É, não dá para prever nada, até por precaução, cautela, né? Exato. Os Estados Unidos, algumas coisas foram, por exemplo, no caso do esporte, né? A bolha lá que eles fizeram na NBA, aquilo foi uma coisa que funcionou, né? Pouca gente, quase ninguém contaminado, né? Quando eles fizeram o torneio final aí, foi uma coisa importante. Agora, essas experiências são localizadas, né? E o país todo também tem, Nova York também tem uma contaminação muito grande, né? Então, também não são referência hoje, né? Aliás, ninguém, né? O Brasil é pior de tudo, né? Não dá nem para comparar, mas... Se você pegar a referência e virar de ponta cabeça, aí talvez a gente... Talvez a gente fique por cima. E você, como artista, quando vai discutir a política brasileira, aí fora com os músicos, com os amigos e tal, você tem vergonha do Brasil? Como é que você encara hoje um cara que, por exemplo, não gosta de cultura, um cara que é contra a política pública de cultura, discute qualquer coisa que... Acho que a gente vai ter que ficar mais uma hora e meia aqui para elencar. Não, mas aí você pode dar um resuminho. Não, acho que o Estado brasileiro está sequestrado na mão de um miliciano e não estou falando nenhuma novidade. Mas eu acho que, como diria o Caetano Veloso, o Brasil pode ser um absurdo, mas tem um ouvido musical que não é normal, né? Mas... Como é que eu vou sintetizar esse país, assim? Eu acho que a música brasileira, as pessoas, a produção artística é... Assim, tem poucas que se equiparam. Acho que tem uma série de, sei lá, talvez fatores, assim. Você pega a música dos Estados Unidos, do Brasil, talvez da Jamaica, assim. Sabe, assim, lugares grandes, com uma costa, com... Onde passou muita coisa, muita gente, assim. Acho que são esses os lugares que produzem música. Sem querer ficar comparando coisas. Óbvio que, sei lá, eu não falei do Mali, eu não falei, não sei lá. Tipo, é difícil falar essas coisas hoje em dia. Mas... Eu acho que o Brasil tem um ouvido musical que não é normal mesmo. E isso tem que ser celebrado e é muito triste. Ver um presidente que não só não celebra, como faz tudo. Enfim, eu acho que até, assim, debater a política cultural, que deveria ser o óbvio, é quase uma sofisticação. Porque a gente ainda está tendo que debater uma coisa mais primária, que é usar máscara numa pandemia, sabe? Tipo, é um negócio que está num nível de desespero e absurdo que... Que, assim, é óbvio que a política cultural é essencial. Existe uma rede de trabalhadores da cultura que estão extremamente vulneráveis nesse momento. Mas é isso, né? Tipo, o que que... Qual que é o... Como é que a gente ataca isso, né? Tipo, é tanta merda. Mas... E você tem que... Quando você tem que explicar para algum músico, algum amigo aí nos Estados Unidos, você sente que começa... É difícil, né? Às vezes eu... Às vezes... Ah, quando eu tenho muita intimidade, assim, eu alugo a pessoa um pouco. Eu vou, assim, Sérgio Moro, The Line. Ó, eu explico, meu. Eu tento, assim, você não está entendendo. Tipo, eu tento pintar todos os mais torques, personagens. É verdade. Bom, nós estamos no finalzinho. Antes de você... Você vai tocar ainda uma, né? Vai tocar o tanto para mim aqui? Vai ser uma canja final aqui? Pode ser. Então, você pode tocar o tanto aí. Depois a gente dá os canais para entrar em contato com o Sérgio. Como a gente pode entrar? Se eu quiser ter aula de violão com você, como é que eu faço? Depois você fala. Porra! Vamos fazer uma aula de violão. Não, estou falando eu e todos os ouvintes. Se eu soubesse, eu... Não, eu sei. Se eu soubesse, eu até tocava uma pecinha para me mostrar um pouco mais. Então, vamos ouvir o tanto. Você está brincando. O tanto também do disco, né? Do grandeza. É. O tanto também do disco, né? Meu bem, é tanto que nem tem explicação. Meu bem, é tanto que nem tem solução. As vezes a vida te arma uma briga E te joga no chão As vezes, querida Pra achar uma saída A gente cava com a mão Meu bem, é tanto que nem tem solução. Meu bem, é tanto que nem tem solução. O tanto também tem solução. O tanto também tem solução. Amém. Às vezes na rua A coisa é tão crua Que eu fico sem entender Como que a vida faz Tanta ferida a mais Mas ainda faz você Beleza! Tanto! César, nós estamos no finalzinho do programa Quero agradecer a tua participação Estamos te aguardando aqui em São Paulo Quando você vier Nós vamos fazer uns contatos aqui Vamos conversar Vamos trocar figurinhas E você quando puder E eu também puder A gente vai no estúdio Para bater um papo Com a participação do ouvinte Curtindo, contando as histórias Com o maior prazer E para encerrar Como é que a gente entra em contato com você? Estou perguntando das aulas Você está no Instagram? Quais são os caminhos? Meu Instagram é Cessa.cessa.cessa E eu vejo as mensagens Às vezes eu dou um tempo Porque Então atenção O Cessa é É tudo com S S Dois S Cessa.cessa.cessa É isso? Tudo com dois Três Cessas Cessa.cessa.cessa Pronto Só para as pessoas que vão digitar ali na hora Não é nada Claro Para achar você O que mais? Tem o canal YouTube Tem as coisas todas do disco Do Grandeza Tem, tem Sim Também Os streamings da vida ali Todos os Spotify Estamos lá Cessa Tá tudo lá Nossa Essa grandeza Tá tudo lá É só entrar e tal E contato Você responde Se for pelo Instagram Você Se entrar em contato Você responde Para bater um papo Para fazer aulas de violão Que rolar, né? Também nesse momento Precisamos gerar receita também Coisa não tá fácil Vamos combinar, né? Realmente Quero agradecer muito Você E saúde Para você Para sua família Já tem previsão Para você vir Para o Brasil Aqui de volta? Bom, Thiago Quando tiver Você me avisa aí Não precisa contar agora Tá bom? Bração para você Um abração virtual Prazerzão Aquele abraço virtual E a gente se encontra por aí Aguardando Depois da vacina Um show ao vivo É isso aí Querendo ouvir Não é? Prazerzão Muito obrigado, hein? Tchau, tchau querido Bem, tudo de bom Você também Tchau